Música Programa Portal SC com Joaquim Padilha Música Olá pessoal, tudo bem? O programa Portal SC está hoje aqui na Proteger Consultoria Ambiental aqui em Canoinhas e a gente vai conversar um pouquinho com o engenheiro Regnes Rueder ele é sócio proprietário aqui da empresa vai falar um pouquinho sobre a questão de legislação ambiental principalmente para os empreendedores que estão implantando ou que pretendem implantar loteamentos e também condomínios residenciais na sua cidade parece que houve mudanças aí na legislação e o Regnes vai passar tudo isso aqui para você com exclusividade tudo bem Regnes? Tudo bem Joaquim, boa tarde Regnes, parece que houve uma mudança aí na legislação ambiental que diz respeito à questão dos licenciamentos ambientais voltados aí para a questão de loteamentos e condomínios, não é mesmo? Houve na verdade uma mudança, foi uma nova lei, uma lei complementar de número 140 Certo, e o que mudou basicamente aí que vai, no caso, atingir esses empreendedores? Bom, essa lei complementar de número 140, ela veio para regrar como fica o licenciamento ambiental em todo o país primeiro, o que o ente federativo licencia, o que o estado licencia e o que o município licencia? Ok, então, essa mudança, o que vai influenciar na questão da implantação de loteamentos e condomínios para os empreendedores? Então, assim Joaquim, com essa nova lei complementar, a número 140 cada ente federativo vai fazer uma parte do licenciamento ambiental quer dizer, o IBAMA sabe o que licencia, a Fátima e o município nesse caso do loteamento e condomínio, a licença será feita por um ente federativo só a Fátima, a senhora que está ainda licencia o empreendimento licencia o corte de vegetação e fiscaliza todo o empreendimento Isso vai facilitar para o empreendedor? Como é que vai ser agora o procedimento? O que acontece, Joaquim? Existem procedimentos, processos parados na Fátima há 2, 3 anos onde a Fátima dava licença prévia e na hora da licença de implantação precisava de uma autorização do corte de vegetação Essa autorização, ela precisava de uma anuência prévia do IBAMA Hoje, com essa nova lei, não existe mais A própria Fátima vai autorizar o loteamento, o condomínio e também a autorização de corte de vegetação Então agora ficou mais fácil, creio eu, para os empreendedores Certamente, Joaquim, na verdade tem muitos processos que estão hoje parados devido a 2 órgãos ambientais trabalhando no mesmo licenciamento Agora ficou mais rápido, a licença vai sair de uma vez só Certo, então Regnes, como que a Fátima e a Proteger agora estão trabalhando nesse setor? Bom, a Proteger tem visitado a Fátima em Florianópolis semanalmente procurando resolver essa situação o mais rápido possível A Fátima elaborou um parecer jurídico de número 11 de 2012 o qual acatou integralmente essa legislação e prometeu desse parecer que vai agilizar todo o processo de licenciamento ambiental A Proteger tem uma equipe multidisciplinar que está dando assessoria a vários empreendedores e vários municípios de Santa Catarina e coloca o nosso trabalho à disposição de todo empreendedor que está iniciando um novo loteamento um novo condomínio ou que tenha um condomínio de loteamento parado por falta de documentação Então a gente pode fazer uma análise de toda a documentação necessária e dar uma assessoria para que essa licença dê sequência seguindo a legislação ambiental vigente Então aí, é uma boa informação você empreendedor que pretende implantar um loteamento ou que já está com um loteamento em andamento ou talvez um condomínio e talvez esse processo está demorando muito, talvez você não encontre uma solução A Proteger tem um know-how, tem um conhecimento técnico e legal de todas essas informações que poderá dar a devida solução e agilidade no seu projeto, no seu empreendimento e com certeza é isso que você quer, agilidade e buscar os caminhos, os meios legais para que o seu projeto tenha uma agilidade. Não é isso, Regine? É, inclusive tem mais um capítulo dessa legislação que fala que o órgão mental agora tem prazos tem prazos para cumprir licença ambiental Em Santa Catarina já existe um decreto que fala que a licença prévia tem 90 dias para ser emitida pelo órgão mental competente Então a equipe da Proteger vai estar à disposição de todos os empreendedores e vai estar cobrando lá do órgão mental para que realmente esses prazos sejam cumpridos, Joaquim e que o empreendedor não fique mais uma vez parado por falta de licença ambiental Certo, nesse prazo, mas há uma necessidade de um acompanhamento para que esses prazos sejam cumpridos Certamente, a complexidade dos projetos ainda existe, os estudos ambientais estão todos eles bem detalhados e nós temos uma equipe especializada na questão de loteamento em condomínio ambiental Ok, então aí a dica para você, acesse o site da Proteger, o endereço está aqui no seu vídeo para que você esclareça maiores dúvidas, entre em contato com a equipe eles podem ir até a sua empresa, na sua cidade e tirar todas as dúvidas e dar as informações corretas para que você não perca tempo e agilize o seu procedimento Regi, muito obrigado pela entrevista e a gente volta com certeza em mais uma oportunidade trazendo mais alguma informação na área de legislação ambiental Obrigado pela tua oportunidade, Joaquim e também colocamos à disposição a todo o público que está nos assistindo que quem tiver loteamento ou condomínio embargado nós temos também uma equipe para ajudar a fazer o desembargo porque essa lei deu uma condição muito melhor hoje para o empreendedor voltar a trabalhar novamente Legal, então essas são as dicas de hoje na área de legislação ambiental Nos próximos programas, mais informações com o apoio e o patrocínio da Proteger Consultoria Ambiental